Em primeiro lugar, quero parabenizar a iniciativa do nobre deputado, excelentíssimo deputado Alexandre Freitas, que de fato visa salvaguardar a liberdade individual, sobretudo a prática desportiva e, principalmente, o direito à autodefesa. Então, o direito à vida, muito embora alguns aqui considerem negociável, considerando que admitem, por exemplo, o aborto, mas consideram o direito à vida inegociável e o direito à autoproteção muito menos. Então, parabéns, deputado Alexandre Freitas. Tivemos, inclusive, recentemente, uma visita a um clube de tiro. Alguns deputados aqui se mostraram com muita perícia, com muita habilidade. Outros não, mas alguns deputados, deputado Chico Machado, deputado Jorge Felipe, deputado Alexandre Quinoploque, Marcelo do Seu Dino, deputado Alexandre Freitas. Alguns gostaram tanto que adquiriram armamento de grosso calibre naquela oportunidade para sua autodefesa, para ingressar no tiro esportivo. Então, quero dizer que iniciativas como essa e reabrir o debate nessa casa com temas que são tão relevantes, ainda mais num momento que na Câmara Federal tivemos ontem, infelizmente, uma certa frouxidão de senadores no Senado Federal que, infelizmente, rejeitaram o tão esperado decreto do presidente da República que, justamente, salvaguardava o direito daqueles que querem se defender, daqueles que querem praticar o tiro de forma legal, coerente. Deixando claro, deputado Quinoploque, que nós, de forma nenhuma, defendemos a arma a esmo de qualquer jeito e para qualquer um. Obviamente, é fundamental que se respeite os requisitos legais, a aptidão técnica, o teste de capacidade psicológica, dentre outras observâncias que a lei, assim, impõe. Então, muito acertado, deputado Quinoploque. Deputado, obrigado pela parte. Só para colaborar com vossa excelência, com relação ao Congresso Nacional, eu acredito que a Câmara dos Deputados vai reverter a situação, até porque não vale falar desse tema como segurança pública, porque não é um tema de segurança pública. É um tema, primeiro, de direitos individuais. Isso é um ponto. E outra, ninguém está abrindo, o decreto não abre a todos. Tem ali critérios. Agora, é só lembrar a vossa excelência aqui no clube, nós tivemos um deputado que veio oriundo da Polícia Militar, bravo deputado, deputado que nos orgulha de estar aqui, mas que botou o carregador, o contrário, na carabina e perguntou se a carabina estava com defeito. Então, eu gostaria de lembrar, vossa excelência, que uns tiveram perícias, tiveram perícias, outros não. Só lembrando desse fatídico momento. Diferente do deputado Chico Machado, que mostrou extrema habilidade, precisão, habilidade técnica, e foi, de fato, muito preciso. Parabéns, deputado Chico Machado, por tamanha intimidade com o esporte que já abrilhantou o Brasil. E ele não foi o alvo, hein? Faço minhas palavras, deputado Alexandre Freitas, que muito orgulho trouxe ao Brasil. Agora, para finalizar, essa importante discussão, deputado Alexandre Freitas, ela reacende, por exemplo, um fato, trazendo a prefeitura do Rio de Janeiro, essa prefeitura que eu considero, e tenho dito aqui nessa tribuna, do pior prefeito da história do Rio de Janeiro, que, infelizmente, mantém uma guarda municipal, deputado Alana, desarmada, uma guarda municipal de bravos homens, de competentes homens, mas que, muitas vezes, se vê impedido de combater a criminalidade, sobretudo aquela criminalidade de baixo potencial ofensivo, porque não consegue exercer o poder de coerção, de força do Estado e, efetivamente, promover o enfrentamento diferente do governo do Estado, o qual considero a melhor política de segurança pública da história do Estado do Rio de Janeiro. Deputado Filipe Poubel. Obrigado, deputado Rodrigo. Queria aqui parabenizar ao colega parlamentar, Alexandre, pelo projeto. E, como foi dito aqui, era prática corriqueira os vagabundos ficarem cercando, planejando o assalto ao tirador esportivo que o Noploca. Eles ficavam de campana, esperando você sair do stand e te cercavam lá na frente e você com a arma na mala, sem poder ter um poder de reação. Então, é um projeto que traz o direito à defesa, um projeto de defesa e que só tem que parabenizar o deputado. Agora, Rodrigo, é triste você ver algumas pessoas irem de encontro e comemorar, comemorar o que aconteceu no Senado, a frouxidão de alguns deputados, tirando o direito da população de se defender. Porque quem comemora isso, hoje, são os vagabundos, pô. Os vagabundos, hoje, estão fortemente armados, armas de grosso calibre e que a população fica à mercê, perdendo o direito de ir e vir, sem ter o direito de defender. Então, mais uma vez, deputado Alexandre, meus parabéns. Já de antemão, a gente já trabalha em cima de que a população tem que se defender, assim como o tirador esportivo. Então, fica aqui o meu parabéns ao deputado Alexandre e à bancada que tem defendido o direito da população de se autodefender. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, deputado Filipe Poubel. Deputado Chico Carabina, fica à vontade. Eu queria, na verdade, pedir uma parte ao deputado Rodrigo Amorim e dizer que quero parabenizar o deputado Alexandre Freitas porque estive num clube de tiro, participei junto com outros colegas lá daquele dia. Fizemos a nossa capacitação inicial. Não tem nada de errado no projeto e nem ir participar dos clubes de tiro. Nós temos o direito de defender a nossa vida e a vida de nossa família. Hoje, o criminoso, o bandido, ele tem a certeza que vai em todos os lares e a maioria dos lares estão desprovidos de ter uma arma para legítima defesa. Nós temos que ter a responsabilidade de termos armas registradas para que possamos, dessa forma, combater o comércio ilegal. Porque o que nós vemos hoje, em muitos lugares, é os bandidos, as quadrilhas altamente armadas e a população desarmada, amedrontada por essas pessoas. Temos, sim, que ter responsabilidade de uso da arma, mas temos que ter o direito. Direito esse que foi referendado no plebiscito de 2005 e que depois, com algumas artimanhas, proibiram que nós pudéssemos ter acesso às armas. Então, eu quero parabenizar. Isso não está inventando nada o deputado Alexandre Freitas. Ele simplesmente está normatizando uma questão para que os que pratiquem tiro legalizado não tenham nenhum tipo de problema no transporte dessa arma. Obrigado, deputado Chico Machado. Bem lembrando, referendo, onde a maioria da população brasileira, assim, decidiu que, efetivamente, armas salvam vidas. Armas legalizadas nas mãos de pessoas de bem salvam vidas. Quero, num futuro muito próximo, Sr. Presidente, que o corpo de seguranças dessa casa, a nossa polícia legislativa, utilize armas de fogo e, efetivamente, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro possa combater e enfrentar a criminalidade devidamente armada. Muito obrigado, Sr. Presidente.